Música O prefeito de Magé, Renato Cozolino, foi homenageado na Alerje com a medalha Tiradentes, a mais importante condecoração da Assembleia Legislativa do Rio. Renato Cozolino é administrador de empresas e foi deputado estadual por dois mandatos. Em 2020, se elegeu prefeito de Magé, cidade da região metropolitana do Rio, onde a família tem tradição política. Renato é filho da ex-deputada Jane Cozolino e sobrinho da ex-prefeita magéense Núbia Cozolino. Foi aqui nessa casa que começou a minha vida pública, quase uma década atrás. Eu era um menino praticamente e lembro que passamos por diversos desafios, mas foi muito bom que me fez tornar o homem que hoje eu sou. Foi um aprendizado muito importante para a minha carreira política. Hoje eu estou como prefeito de Magé e graças a Deus a gente vem também construindo um belíssimo legado lá dentro do município que eu moro, que é o município de Magé. O deputado federal, doutor Luizinho, presidente do Partido Progressistas no Rio de Janeiro, elogiou o companheiro de legenda. Disse que Renato Cozolino é uma jovem liderança e uma promessa para a política fluminense. É um orgulho muito grande ver um rapaz tão jovem fazendo uma grande administração. Tenho certeza absoluta que o Renato Cozolino vai ter a oportunidade de fazer muito ainda, não só para o Magé, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. A homenagem que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj, foi uma iniciativa dos deputados Vinícius Cozolino, primo do homenageado, Tiago Rangel e da deputada Lucinha. O Renato é um prefeito que hoje tem 90% de aprovação, segundo as pesquisas de opinião pública. Só olhar a minha votação em Magé, eu tive quase 50% dos votos numa eleição proporcional com diversos candidatos e é justa essa homenagem por tudo que ele tem feito na cidade e pela pessoa que ele também é. Saiu do mandato deputado estadual, se elegeu o prefeito lá de Magé, faz um excelente trabalho, um trabalho belíssimo que ele faz, não só de obra de infraestrutura, mas também com serviços públicos, com políticas públicas de qualidade para a população. É uma pessoa que tem que ser homenageada por tudo que ele vem fazendo em benefício de Magé.